Aqui é faça de casa, bala come... Em vez de botar 500 policiais no morro, se colocasse 50 professores de educação física, 50 professores de música e 50 professores de arte, numa década a criminalidade teria acabado em nosso estado. Caçador de velocistas. Um cara que há algumas décadas dedica a vida ao atletismo. 79 anos e um faro aguçado para descobrir talentos. Isso aí já tem, imagina, desde 1979. Na escola municipal Silveira Sampaio, em Curicica, subúrbio do Rio, ele trabalhou por 30 anos. Recrutou crianças num projeto que foi premiado pelo Comitê Olímpico Internacional. Transformou a praça em frente ao colégio em um lugar de treinos. Bárbara Leôncio foi uma das revelações. Campeã Mundial Juvenil em 2007, nos 200 metros. Eu comecei com 9 anos e eu não tinha nem pista para treinar, eles ainda aqui tem um campo, né? Esse veterano incansável trocou o Rio de Janeiro por Paraty, para iniciar um projeto desafiador, parecido com o que ele realizou em Curicica. São 500 crianças e adolescentes, acelerando no gramado. É, Abelinho! Ó! Manda pra lá! Bem rápido! Por que você está chorando? Estou emocionada. Por que você está emocionada? Porque eu ganhei, eu achei que eu não tinha conseguido ganhar. É lágrima de felicidade? É? Muita! O que passou na tua cabeça quando você estava correndo ali? De repente eu aplaguei e quando eu cheguei aqui já tinha passado. É mostrar às crianças daqui da cidade que existe uma vida que eles não conhecem, que é um esporte. As meninas salam aqui por causa que a minha perna é grande ou porque eu pulo, acho, de aquela sala. Sara não é a única nesse time de promessas da Costa Verde Fluminense. Lohan e Estefany também têm desempenhos acima da média e enchem o professor Paulo de Esperança. Um trabalho precioso por um mundo melhor. Em vez de botar 500 policiais no morro, se colocasse 50 professores de educação física, 50 professores de música e 50 professores de arte, numa década, a criminalidade teria acabado em nosso estado. Não são necessários 10 anos. Em apenas 4, a pesquisa revela que o único município da Baixada Fluminense a reduzir os índices de assassinatos entre os jovens de 15 a 24 anos é para Cambi. Não é só atletismo. Educação, cultura, esporte, dança e música deixam sempre os jovens afastados da violência, o maior problema do país.